Meus amigos, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso canal Olhos no Céu. Uma informação importante, principalmente para os franceses que moram na Europa, que acompanham o meu canal e que moram na França. Presidente Emmanuel Macron, agora falando um pouquinho de geopolítica, levando informações a respeito de geopolítica. Acho que vocês sabem que, às vezes, eu também gosto de falar a respeito desse assunto. Um monte de vocês, inclusive, também gostam desse tipo de conteúdo. Ele fez um alerta há dois dias atrás, já vou fazer o resumo das informações para vocês, de que para os franceses não entrarem em pânico com a falta de energia que deve atingir a França nesse inverno. E também a respeito da economia francesa e europeia, que não está boa. Ele disse que 2023, ano que vem, será um ano muito difícil para os franceses não entrarem em pânico. Então, vamos para as maiores informações. Então, vemos, por exemplo, o UOL. Macron pede que franceses não entrem em pânico com a falta de luz e diz que 2023 será um ano muito difícil. Aqui, informações do UOL. Eu vou deixar o link do UOL bem aqui nas inscrições, claro, dando os créditos. Vamos lá. O presidente francês Emmanuel Macron disse sábado, dia 3, que 2023 será um ano, um momento muito difícil da história da França. Em entrevista ao canal TF1, ele declarou que isso se deve à desaceleração da economia mundial. Mas a expectativa é que 2024 melhore. Será mesmo que vai melhorar em 2024 a situação da economia? Tomara, né? Lembrando que aquela AG, ainda que continua em andamento, a situação da AG da Ucrânia, não é? Será que vai terminar mesmo em 2024? Será que está levando falsas esperanças ao povo francês? Então, a situação está difícil na França, meus amigos. A situação aí não está muito legal aí na Europa, não. Tenho consciência de que os tempos são difíceis e que o curso de vida pesa em nosso cotidiano, disse o chefe de Estado francês após uma visita oficial de três dias aos Estados Unidos, que terminou na sexta-feira, dia 2. E, de acordo com ele, a França está entre os países que melhor enfrentam esse contexto desfavorável. Vamos aguentar o choque. Aguentou Macron, que frisou a necessidade de implantar reformas nos setores de educação, saúde e previdência, que tornarão a França, disse ele, mais forte. Já, já, vamos aí à falta de energia, tá, pessoal? O presidente francês lembrou que muitos países vizinhos já entraram em recessão. Temos tudo para sairmos mais fortalecidos desse momento. Um pouco difícil da nossa história. E temos, provavelmente, mais recursos que muitos dos nossos vizinhos. Nós conseguiremos, disse Macron. Há pouco tempo atrás, eu até fiz vídeos mostrando o pau quebrando por causa da greve das refinarias. E aí, isso resultou em falta de combustível. E a população estava se gladeando lá por falta de combustível. Eu mostrei vídeos aqui. Mas, enfim, falta de eletricidade. Mas, o presidente francês também pediu aos franceses que não entrem em pânico diante do risco de falta de energia neste inverno. Segundo ele, os cortes de eletricidade podem ser evitados e o consumo diminuir em 10%, de acordo com um plano apresentado pelo governo. Nesse caso, é possível que, mesmo com temperaturas baixas em dezembro e janeiro, que é o inverno europeu, não haja problema, insistiu. O governo francês também apresentou uma série de medidas para enfrentar eventuais cortes de eletricidade neste inverno, motivados por uma produção historicamente baixa de energia nuclear. É normal que o governo se prepare para uma situação extrema. Os últimos anos nos mostraram que, às vezes, o que parecia inimaginável, sim, pode acontecer, disse Macron. É a responsabilidade do governo de se preparar para todo tipo de possibilidade e garantir que o país não viva o caos. Os cortes de duas horas, no máximo, serão programados e anunciados na véspera de necessidade. Eles poderão atingir escolas e a rede de transporte para evitar o bloqueio dos passageiros. Ele disse que, provavelmente, vai haver corte de energia elétrica durante duas horas. Mas, quando houver esses cortes, as pessoas serão avisadas. Então, essa é a situação da França. E agora, a questão da aposentadoria. Durante a entrevista, o presidente francês também insistiu na adoção da reforma da Previdência, dizendo que o sistema de aposentadoria francês está em perigo. E trabalhar mais tempo é a única maneira de enfrentar a necessidade de financiamento massivo. O chefe de Estado defendeu, durante a campanha presidencial, que a idade mínima para a aposentadoria passe de 62 para 65 anos, mas voltou atrás após a reeleição, sugerindo 64 anos, condicionando isso a um aumento do tempo de contribuição. Coloquem nos comentários o que vocês acham a respeito disso. Inclusive, tem até um trecho aqui da entrevista no Twitter. Ele dando a entrevista a essa TV, uma TV francesa. Ele falando aí tudo isso. O peintre francês a vécu alguns meses. As marcas de interesse, as demonstrasções do amizade do presidente americano foram extremamente muitas. Mas os contenteus comerciais também. Saíram, 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 saíram. Saíram, 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 saíram. A gente está fazendo muito mal. Por quê? Porque eu vi muitas empresas europeas, não apenas francesas, recentemente, que me disseram que os americanos vêm... Então, meus amigos, o que vocês acham? Coloquem nos comentários o que pareceu de vocês. Isso pode ser também por causa das mudanças climáticas, a seca. Essa questão da falta de energia pode ser por causa das mudanças climáticas. De repente, falta de chuva. Isso também acho que tem a ver com o gás da rua. Pelo menos essa matéria é no dia 30 do 8, 30 de agosto. Matéria um pouco antiga. Mas diz aqui... Eu acabei pesquisando. Observem esse parágrafo. Também, né? A fonte da UOL. Deixa eu melhorar o foco aqui, para vocês lerem junto comigo. Eu gosto de mostrar a matéria, não é? Para vocês verem que não é invenção da minha parte. A matéria diz que a empresa de eletricidade francesa, Andy informou através do comunicado que a russa Gazprom reproduziria ainda... Reduziria, perdão, ainda mais o fornecimento de gás à França a partir de terça-feira, dia 30 de agosto. Para evitar o racionamento e corte de eletricidade, o governo francês pede que empresas particulares façam economia e diminua em até 10% o consumo de energia. Então essa aí é a situação do nosso mundo. Mesmo depois de uma pandemia, G, aí fica aquele efeito em cadeia. Eventos climáticos também. Vemos, por exemplo, os vulcões explodindo, né? Agora na geologia. Eu fiz vídeos ontem, eu fiz lives também, o vulcão Stromboli, que entrou em erupção ontem, na Itália. A live está aqui bem no canal. Eu fiz um vídeo também informando a respeito do vulcão Semero, também que entrou em erupção. Também manifestações geológicas, terremotos próximo ao Tunga. Então tudo isso acontecendo. Essa confusão na geopolítica, conflitos sociais, eventos climáticos, geológicos, eventos astronômicos, tudo junto e misturado acontecendo ao mesmo tempo. Então quem gostou das informações, deixa o joinha, deixa o like, tá bom? E inscreva-se no nosso canal se você gosta de diversas informações. Lembrando que o nosso canal também é uma espécie de uma revista eletrônica. Até mais.